A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde, professor. Boa tarde. Ontem nós tivemos a ação social, preparamos, foram duzentas refeições, duzentas marmitas, e fomos à noite distribuir. E a Priscila foi no carro comigo que eu passei em mão. Gente, viemos falar hoje sobre o que acontece atrás dos bastidores da entrega das madas quentinhas. Por trás dos bastidores, o que acontece? A realidade, nu e crua. Primeira vez que a Priscila vai comigo que ela nunca foi. Foram vários médios. A primeira vez foi a Priscila. E trazer assim um contexto porque que eu pedi a Priscila. Porque esses dias eu senti uma dor muito profunda nessa área que eu achei que era muscular. Algum jeito que eu devo ter dado. Aí fiquei preocupada, marquei a consulta, fui no médico. Acho que ele pediu para fazer uma ultrassonografia abdominal e pélvica. Mas eu acho que foi muscular porque já passou. Mas como estava incomodando, eu falei assim, Priscila, eu vou porque os irmãos precisam. Eu vou esquecer a dor e informar você não vem comigo porque provavelmente vai ter resgate. mas vai ser assim muito, eles não vão me sacrificar. Porque eu não sei o que que é, mas tenho certeza que eles não vão me sacrificar. Aí ela foi comigo no carro. E foi realmente, foi o que aconteceu. A dor estava bem suportável, nada desesperante, porque eu já havia medicado. E como eu não sou muito de sentir dor, era uma dor muito leve, que estava bem insuportável. Hoje não tem mais nada, gente. Aí... Gente, durante o caminho, vamos começar, nós somos. Durante o percurso, estava vendo o jogo do Flamengo contra a Fluminense, então estava tudo muito cheio, bem lotado. Eu, a princípio, não estava entendendo nada. Como sendo a minha primeira vez, eu não compreendi muito bem o que era para fazer. Mas a Dona Sônia, com a sabedoria dela, foi me guiando. E... Bem, vamos começar, né? Nesse percurso da qual os lugares estavam muito cheios, devido ao jogo, tudo muito lotado, gente. A Dona Sônia fez vários resgates. Vários resgates. Por causa que sabem que, geralmente, jogo de Flamengo com Fluminense é aquela brigalhada, é aquela confusão toda, né? Então, nós fomos passando e captando tudo isso. A Dona Sônia fazendo o resgate, o portal aberto, uma coisa linda dentro do carro. O portal era como se fosse um espiral negro, girando. E aqueles espíritos iam vindo, uma coisa maravilhosa. E quando fomos passando pela pista ali, onde estava bem complicado, né, Dona Sônia? Bem complicado. Eles intensificaram mais o resgate ali, mas eles procuraram me poupar. Então, eles passavam por mim de forma muito suave, porque eles estavam me poupando, de forma muito suave. Mas eu dizia assim para eles, eles estão me poupando, está passando por mim de uma forma muito tranquila, muito suave. você está conseguindo ver. Aí ela dizia assim, eu vejo, eu estou vendo o portal na sua frente e estou vendo que eles estão vindo bem, de forma bem tranquila. Eles estão sendo conduzidos de forma tranquila. Eles não vão não vão lhe sobrecarregar, lhe sacrificar. e eles passavam. E eu sentia eles passando, sabe? E ali levou uma hora e meia. Nossa mãe, uma hora e meia. Uma hora e meia. Mas nesse percurso, da qual nós passamos também por áreas bem, 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 bem complicada. No momento assim, na minha mente, eu imaginei, né, vai ser, vai ser meio estranho, está meio estranho aqui, né? Quando eu calei um pouco a minha mente, eu pude ver um leão. Um leão enorme, gente. E ele falava, Yeshua. Com uma voz bem suave. Yeshua. Ele estava me dando respostas. Olha, e Dona Sônia, isso, ela estava querendo respostas, que ela já tinha pedido, já antes, já. E dali eu me calei, eu falei, gente, nós estamos tendo proteção. Até comentei isso com ela. Só que eu não falei. Jesus está aqui conosco. Não. No princípio, eu nem comentei com a senhora o que eu tinha visto. Eu só falei, nós estamos tendo proteção. Os carros estão sendo protegidos. Quando paramos, qual é o prédio rosa, né? Rosinha. Foi ali, era... Não dá para falar o que era aquilo ali, não. Não, vai dar problema. Vai dar problema. Fala o que tu viu naquele prédio. Tinha um espírito. Tinha um espírito bem grande, bem alto, com capuz preto. E ali em frente, é o prédio. Bem, né? A gente não pode falar o que era o prédio, mas vocês já imaginam já. E foi onde eu contei para Dona Sônia. Dona Sônia, eu vi. Foi me mostrada. É um leão bem grande. E ele falava essas frases, Yeshua. E Yeshua, bem suave. Ah, Dona Sônia, é Cristo! É Cristo! Como é dito na igreja de oração, estava conversando e pedi ajuda. Porque naquela situação toda, eu pedi, pai, vi alguém para estar aqui comigo. Aí eu falei assim para ela, eles vão mandar alguém para mostrar que eu não estou só. Quando você ver alguém, você me fala. Aí ela, eu vejo um leão. e foi ali acompanhando a gente durante todo o resgate. Depois, nós chegamos lá onde foi demolir o hospital do Iazé. Ali foi pesado. Ali até a Valentina, que não está aqui hoje. A Valentina passou mal. Eu tive que ajudar a Valentina no carro, ajudar ela a se estruturar. O resgate ali foi bem pesado, muito pesado. Eu nunca entrei nesse lugar, mas eu vi que tinha alguns escombros na minha mente. Não que eu tenha entrado. E tinha ainda pessoas, espíritos saindo de baixo daqueles escombros. Tinha pessoas vindo se arrastando. E a Dona Sônia conduzindo o tempo todo. Priscila, está vendo os espíritos? Fala com eles em pensamento. Fala que a cura está aqui fora. Traz eles para fora. E foi feito, gente. Aí eles vinham em direção ao carro, que é o portal que estava aberto. Aí eles vinham direto e eu dizia assim, eles não vão entender outra linguagem. Você fala que a cura está em mim, para eles virem. E eles vão vir correndo para buscar a cura, e eles vão entrar no portal. Mas eu passei para a Dona Sônia. No carro eles vinham direto, gente. Eu passei para a Dona Sônia que ainda tinha muitos espíritos lá que nem sabiam que tinham morrido, gente. Tem gente lá que não sabe que morreu, que estão ainda presos lá. Presos. Vai ter que voltar outras vezes lá. É. Aí depois nós vamos para a Lapa. A Lapa aqui. Desculpa, está rindo, mas na Lapa foi divertido. Nós assim que chegamos com o carro, tinha bastante gente lá na Lapa, né? E tinha aqueles arcos, né? Tinha um rapaz lá em cima. Era um espírito. Um brau. Isso. Aí ele gritou. Ajuda vem. Chegou a ajuda. Chegou a ajuda gritando. Aí ele chamou a outra, aí veio a outra para ajudar ele. Nisso o carro foi estacionando atrás da Lapa. Aí começou a se formar, veio um rapaz de vermelho e preto, gente, que eu não sou muito familiarizada com os nomes de vermelho e branco, quer dizer. E ele vinha trazendo a galera todinha. E vinha uma mulher. Vambora, cambada. Vambora, cambada. Aí eu dizia, eu orientava a Priscila. Eu disse, Priscila, você diz para eles mergulharem no portal. Mas não fica preocupada comigo, não. O portal está na minha frente, mas ele manda entrar no portal. Aí a Priscila se comunicava com eles, aí ficava os eixus lá. Anda, cambada. Anda, cambada. Gente, a gente está rindo, mas quando a Priscila falava, eu dizia assim, essa mulher está chamando todo mundo de cambada. E ela mesmo, ela pediu, ela perguntou se como ela fazia para trabalhar aqui na casa. Foi. Aí ela me veio perguntar, ela está perguntando, como é que ela faz para trabalhar na casa? Eu falei, que os nossos mentores estão aqui, mandaram perguntar para os mentores. Porque os mentores é que vão decidir se elas vêm ou não. Eu acho que ela deve estar vindo aí. Daqui a pouco ela está trabalhando com alguém da casa. Porque ela foi pedir para trabalhar aqui conosco. Eu falei, pede para os mentores. Mas a gente está trazendo assim, de forma divertida, engraçada, mas é triste. É triste. E teve alguns irmãos que não quiseram. Não quiseram. Eles falaram que lá, alguns não sabiam nem que tinha morrido. Um rapaz, ele falou assim, ele falou que ele dormiu e acordou. Acordou se sentindo meio estranho, mas até então ele nem sabia que ele tinha morrido. Eu acho que ele usou certos tipos de conteúdo e se não acordou mais, quer dizer, pelo menos aqui no mundo físico. Eles passaram assim um pouquinho do conteúdo, assim da história, só que assim, eu fui depois, fui juntando tudo. Epa, que que é isso, gente? É muita informação. Aí nesse momento eu comecei a conversar com a Priscila. Eu falei, Priscila, você diz para eles que eles desencarnaram sim. É que eles não têm mais o corpo físico, mas se eles fizerem um esforço, eles vão lembrar do momento do desencarno e eles vão saber que eles estão só em espírito e que agora é o momento da ajuda para eles virem. Aí ela conseguiu se comunicar com alguns, eles entenderam e vieram. Muitos foram levados, mas teve alguns que falaram que não iam, que iam partir para outro lugar, já que ali estava sendo... Eles falaram assim, nós sabemos que aqui vai ser esvaziado, então nós vamos para outro lugar. É. Porque eles têm tudo o que eles querem. Aí teve um outro que falou assim, não adianta esvaziar porque vai voltar tudo de novo. Eu falei, a gente sabe que vai voltar. Mas agora nesse momento eles estão esvaziando, depois vai encher. Vai chegar um momento que eles vão programar para a gente voltar lá de novo. Então é sempre... E vai cíclico, vai limpando. Limpando. Mas foi assim, foi uma experiência boa. Foi. A gente até se divertiu um pouquinho. E ela foi comigo, foi a primeira vez que ela foi, né? Eu disse assim, não tem problema, eu te oriento. Aí eu fui dando as orientações e correu tudo bem. Correu tudo bem. O resgate foi bonito, foi muito espírito encaminhado. Eles me preservaram muito. A dona Sola acabou sem as dores, que no final das contas falou que não estava sentindo. É, depois eu já não sentia mais nada. Porque eu não sinto dor. Mas me incomodou o fato de eu não sentir dor. Eu senti um pouquinho de dor. Então isso me preocupou. Mas hoje nada bem. Esses dias todos foi... Eu até comentei contigo, né? Eu fui no médico. Aí já fiz os exames. Agora só falta fazer a outra. Para investigar. Mas a coisa ainda está triste ainda. Porque alguns falaram que iam partir para outros lugares. Por causa que ali, mesmo estando desencarnados, eles têm tudo o que querem. É, eles falaram. É. Eles falaram assim, a gente quer bebida, tem bebida. A gente quer ter tempo. Porque ali é rala de bebida. De um antro. Eles têm tudo ali. Se as pessoas pudessem ver o que acontece ali por trás, na contraparte astral, na Lapa, não só na Lapa, mas em todos os lugares, onde tem muito conteúdo de... De vida. É. De cito. De cito, né? Que se fala, né? Que não é legal, gente. Esses espíritos, muitas das vezes, eles não vão embora devido a isso. Eles ficam ali presos porque tem tudo o que eles querem, tem tudo o que eles gostam. Se as pessoas compreendessem que, ao usar isso, você está alimentando esses espíritos a ficarem ali, a não quererem mudar, a não querer partir, a não querer se cuidar. Gente, isso é muito triste. É muito triste mesmo. Essa é a nossa mensagem. Que Deus possa falar em cada coração e nos abençoar. Amém. 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 Amém.